Diógenes era um louco? Nesse vídeo eu vou te contar por que esse filósofo andou ali pelas ruas da Grécia dizendo o seguinte Tem mais quem se satisfaz com o mínimo e se comportou como um cachorro Ei gente, bem-vindos de volta ao Filosofares Esse é mais um vídeo do Brevemente A gente vai entender um pouquinho mais sobre o cinismo aqui, o cinismo de Diógenes E se você está interessado em conhecer não só isso, mas mais coisas de filosofia de uma maneira fácil, leve, tranquila Está na hora de você considerar a se inscrever no canal Dá uma olhadinha aqui embaixo se você está inscrito Se não, chegou o momento, tem muitas pessoas aqui no canal que estão acompanhando os vídeos, que estão me ouvindo, que estão estudando com a gente Mas não se inscreveram ainda e você está perdendo de receber novos conteúdos E outra maneira de você receber esse conteúdo novo é também clicando nesse sininho de notificações que está ao lado Não deixa também de curtir o vídeo, de compartilhar, se você achar ele muito interessante para outras pessoas Agora sim vamos entender esse pensamento do Diógenes Ele viveu ali uns quatro séculos antes de Cristo, no momento em que a Grécia já havia sido tomada pelo Império Macedônico Ou seja, os filósofos, os pensadores, pensadores socráticos, platônicos, aristotélicos Já tinham se decepcionado com a ideia de que a polis poderia gerar uma espécie de autonomia do sujeito e também felicidade para todos eles Cada um ali tentou se virar do jeito que pôde e Diógenes foi um desse Porque ele entendeu que, na verdade, as convenções sociais e políticas, elas sim eram causa de sofrimento E não só de sofrimento, mas essas convenções também tiravam os seres humanos do campo de poder ser quem são Ou seja, quando nós estamos vivendo em sociedade ou politicamente, nós somos obrigados a usar máscaras Esse termo ele não usou, mas para você entender Nós somos obrigados a nos comportar de maneiras que nós não gostaríamos de comportar Se fosse escolhas propriamente nossas Nesse vídeo eu vou te contar três histórias sobre o Diógenes Vamos lá na primeira Ele costumava pegar uma lanterna e sair pela cidade durante o dia com essa lanterna acesa Indo de pessoa em pessoa, olhando bem nos olhos delas, aproximando a luz delas e dizendo Procura um homem, procura um ser humano O que ele queria dizer com isso? Que as pessoas, elas não estavam sendo elas mesmas Porque o que elas estavam fazendo ali em sociedade era interpretando papéis E ele estava em busca desse homem que fosse autêntico, que vivesse de acordo com a sua essência Para além da exterioridade ou de papéis sociais ou de convenções E que pior, que não tivesse disposto a vender esse comportamento por um preço de trabalho Ou por pequenas fortunas Sabemos que o Diógenes não foi o fundador do cinismo Antístenes foi o fundador Mas ele foi o mais conhecido porque o Diógenes levou o cinismo no seu mais alto grau Para o campo do anticultural Ele foi aquele filósofo que se pôs contra as convenções culturais E portanto do lado das possibilidades, das potencializações naturais Mesmo que ele tenha ficado conhecido como aquele que viveu como um cão Porque a palavra kynikos vem de kynos, que vem de cachorro no grego Disse que ele começou esse pensamento olhando para um outro animal, para um rato Que não se importava muito com as coisas que aconteciam Porque ele só queria sobreviver Disse que quando ele olhava para esse animal Ele percebeu nele uma maneira de viver sem metas Sem moradia fixa, sem preocupações Mas viver, viver como se é E aí ele percebeu que quanto mais se eliminam as necessidades supérfluas Mais se é livre Quanto mais se é livre, mais se alcança a ataraxia e portanto a felicidade Quer saber mais de ataraxia? Dá uma olhadinha aqui que tem um vídeo para você Esse grau de liberdade, ele precisa ser alcançado para o Diógenes em dois aspectos No aspecto da ação e no aspecto do pensamento da fala Essa liberdade de ação que no grego é anaidea ou anaideia Significa o seguinte Eu tenho que ter possibilidade de fazer o que eu quiser E não ter que obedecer a outros Isso vai levar, inclusive, o Diógenes a zombar de qualquer tipo de convenção Inclusive aquelas mais básicas Como usar roupas, morar em casa Tanto é que ele passou a morar, por exemplo, dentro de um barril Porque para ele era o que era suficiente Já no campo da liberdade da palavra, em grego é parresia O que significa poder falar o que vem de dentro O mais importante de si mesmo Não só falar, como também pensar O que fez com que ele fosse interpretado Ou até considerado como arrogante Por ter essa vivência dessas duas liberdades Mas também ele encontrou, através dessa ideia de liberdade Um caminho para a ataraxia Que era uma mobilidade entre o exercício e a fadiga Que fazia com que ele não vivesse sob nenhuma lei moral Sob nenhuma lei social Mas ao mesmo tempo com um parâmetro Um parâmetro baseado na liberdade Por que o exercício? Porque quando o corpo sentisse necessidade de movimentação Tanto o corpo quanto a mente Ele se movimentava Ele andava, ele buscava, ele caminhava Ele ia atrás das pessoas E quando ele estava em estado de cansaço Ele buscava a fadiga O descanso, a tranquilidade Para até recuperar energias Ou guardar energias para quando precisasse Era uma vida próxima à dos animais A dos cães Por isso também ele foi considerado ali Não pelos outros, mas por ele mesmo como um cão Tanto é assim que chegou para nós esse fragmento Faço festa ao que me dão alguma coisa Lato contra os que nada me dão E mordo os celerados É dessa ideia também que provém a segunda anedota Que eu vou contar para vocês hoje Quando o Alexandre do Grande foi visitá-lo E disse para Diógenes que olhava para ele E se admirava com aquele modo de vida Que achava ele muito sábio E estava querendo presenteá-lo com alguma coisa E o Diógenes perguntou Sim, qualquer coisa você pode me dar E Alexandre do Grande pensando que naquele momento Ele ia demonstrar a sua potência De bondade para dar alguma coisa para Diógenes Ele disse Sim, pode pedir qualquer coisa E o Diógenes fala Então dá-me meu sol de volta Ou seja, dá licença Para de me fazer sombra De todas as críticas que Diógenes fez A política é uma das mais ferrenhas Porque a cidade não faz sentido Porque ela tenta padronizar individualidades Portanto ele não se entende mais como cidadão de lugar nenhum Ele se entende como cidadão do mundo Então o filósofo cínico É aquele que vive a partir da ideia de autarquia É ele que cria as leis para si mesmo Não precisa de nenhuma exterioridade Para encontrar um equilíbrio que seja físico ou emocional E agora a gente chega na última história que eu quero contar para vocês Que se liga aquela ideia de que tem mais quem exige pouco Quem se contenta com o pouco Disse que alguém chegou perto do Diógenes e falou com ele assim Ô Diógenes, você está aí se contentando comendo esse prato de ervilhas? Se você bajulasse os políticos, vivesse nos âmbitos do poder, conversasse com essas pessoas Você não precisava se contentar com um prato de lentilhas? E ele disse Ah meu amigo, se você se contentasse, se alegrasse com um prato de lentilhas Era você que não precisava de bajular os poderosos Bom gente, por hoje é só Agradeço que você tenha me acompanhado até aqui Não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal Deixar o seu comentário aqui embaixo Dá uma olhadinha aqui do lado Tem dois outros vídeos muito interessantes que eu deixo para você Manda esse vídeo para alguém que vai se interessar A gente se vê numa próxima Tchau, tchau